Aleluia Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 3 Louvado seja Deus Estamos gratos ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade Pela vida que Ele tem nos concedido E sabemos que nos constitui um privilégio podermos estar aqui Falando da sua palavra Quero louvar a Deus pela vida da minha família, minha esposa e os nossos filhos Que aqui estão Quero também agradecer ao nosso bom Deus Pela vida que a sua família 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 Uma receptividade maravilhosa Que nos concedeu ali no seu lar Desde o dia de ontem E por isso queremos pedir ao bom Deus Que as suas mais ricas e curiosas bênçãos Sejam derramadas sobre as vossas vidas Pela vida da liderança Deste departamento Irmã Índia, Irmão Paulo Sempre animados Sempre quando a gente propõe alguma coisa ali em Santa Helena Passamos para os irmãos Para ver se eles querem participar Eles sempre animados E o nosso bom Deus Não deixará de honrá-los De abençoá-los Aqui neste trabalho Deus abençoe aos obreiros Que estão aqui na minha retribada Esta igreja que é em Santa Bárbara A todos os presentes A igreja de Turvânia O pastor José Carlos O presbítero Castro Juntamente com parte da igreja de Claudinápolis E os demais irmãos das igrejas Com irmãs e amigos que ainda não são evangélicos Ou que estão distanciados dos caminhos do Senhor Nosso abraço ao irmão Tiago A cantora Lênis Ali animada para a glória de Deus Que Deus continue abençoando os irmãos O nosso amigo, irmão e filho O João Antônio Que Deus abençoe O pregador da palavra de Deus Ao incansável Irmão Valdes Rapaz Esse homem é uma benção Tem feito esse trabalho Todas as vezes Com muito carinho Com muito amor E eu sou inscrito No canal do Irmão Valdes Ali no Youtube Se você não é inscrito No canal do Irmão Valdes Se inscreva Para você ficar por dentro De todos os vídeos Que ele posta Muitos mil inscritos Ali E eu não posso ficar de fora Que Deus possa abençoá-lo Diante desse trabalho E eu tenho a certeza Que se esse vídeo For para o canal do Irmão Valdes Eu me sinto honrado Né rapaz Que que é isso É Só Deus mesmo Para ter misericórdia Né irmão Valdes Também ir para aquele canal Né Deus abençoe A vida Do nosso irmão Assim que o filho Os irmãos Encontraram aí Apocalipse capítulo 3 Diz assim Deus abençoe Nosso amigo Fábio Sua família O Pablo A esposa do irmão Fábio Deus abençoe De uma forma especial Esse homem animado Ali há muitos anos Já à frente da Almada Ali em Maurilândia Diz assim Apocalipse capítulo 3 Versículo 11 Venho sem demora Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Repita após mim Se você puder Venho sem demora Venho sem demora Guarda o que tens Guarda o que tens Para que ninguém Para que ninguém Tome a tua coroa Tome a tua coroa Graças a Deus Tome o seu assento Por gentileza Glorificando o nome do Senhor Meus irmãos É muito bom estarmos Esse A Viva Jovem aqui na cidade De Santa Bárbara E Santa Bárbara É uma Cidade Uma igreja Que nós Temos um carinho também Muitas vezes Víamos aqui Estar com os irmãos Cooperando Aqui foi palco De Muitos momentos Marcantes Nas nossas vidas Inclusive uma vez Aqui em um Congresso de missões O Tiago está aí Acho que ele era o líder Naquela época Desse departamento De missões E eu tive a honra De ministrar aqui No domingo de manhã E Trago isso na minha memória Marcada Na minha vida Meus amados irmãos Jesus Na sua Caminhada Aqui na face da terra Quando ele Assume a forma humana Venha E venha aqui A terra Aonde A Bíblia diz Que durante O seu ministério Terreno Logo após O seu batismo Ali no Rio Jordão Pouco mais Que três anos Jesus Começa a pregar E as suas mensagens Atraia As multidões As mensagens De Jesus Atraia As multidões E nisso Havia alguns Motivos Um dos motivos Da mensagem De Jesus Atrair a multidão Era Porque ele Tinha autoridade Quando falava Diferente Dos escribas Que só tinha letra Que só tinha teoria Mas não tinha prática Jesus Trazia na sua vida Tanto a teoria Quanto a prática E a autoridade Do Espírito De Deus Sobre a sua vida E isso Chamava Atraia As multidões Para si As pessoas Os líderes Religiosos Da época Tinham inveja De Jesus Por causa Das suas palavras Jesus Uma certa feita Foi Porque ele Disse Eu e o Pai Somos um As pessoas Dizem Isso é blasfêmia Como pode Um homem Como esse Dizer que É igual ao Pai Uma certa feita Ele diz Antes que Abraão Existisse Eu sou E muitos disseram Ele está longo Está possuído Por demônios Porque Abraão Viveu Há muitos Milhares De anos Atrás Como esse Homem Diz ser Abraão Jesus Ao mesmo Tempo Que atraia As multidões Muitos Se escandalizavam Nele Por causa Das suas Palavras Mas Jesus Nunca Ocultou A verdade De ninguém Jesus Chegou a dizer Eu sou O caminho A verdade E a vida E ninguém Vem ao Pai Se não por mim Jesus Despertou Curiosidade Dos discípulos Uma certa feita Quando ele No capítulo 14 Narrado por João No seu Evangelho Quando ele diz Que os discípulos Não deveriam Se turbar O seu coração Que era necessário Que ele voltasse Para o Pai Os discípulos Dizem Senhor Pelo amor De Deus Pelo menos Uma vez Nos mostra O Pai E Jesus Diz Felipe Eu estou Convosco Há tanto tempo Há tanto tempo E ainda Me diz Me mostra O Pai Eu e o Pai Somos um Senhor Pelo menos Nos mostra O caminho Aí ele diz Eu sou O caminho A verdade E a vida E a vida Oh glória Oh bendito Seja Deus A pregação De Jesus Ela atraia Agora se tem algo Que chamou muito A atenção Das pessoas É que a pregação De Jesus Consistia Em uma promessa Que era novidade Que era coisa nova Para aquelas pessoas A promessa De uma vida Eterna Com Deus As religiões Conhecidas Da época Tinham Os seus dogmas As suas liturgias Tinham Os seus credos Mas nenhuma Dela Pregava A ressurreição Dos mortos E a imortalidade Da alma Aí chega Jesus E diz Para Marta Dentro de Betânia Aquele funeral Aquela tristeza Grande Diante daquela Aldeia E Marta Chega e diz Senhor Se tu estivesse Aqui Se o Senhor Estivesse aqui O meu irmão Não teria Morrido Aí Jesus Diz Marta Marta Se creres Verás A glória De Deus Oh Aleluia Ela diz Senhor E ele diz Aonde O colocaram E ela diz Senhor Ele já cheira Mal Porque já faz Quatro dias Jesus disse Me leve Aonde Vocês Colocaram E Marta Ainda Indagando E Jesus Disse Marta O teu Irmão Há de Ressuscitar Ela disse Senhor Eu já ouvi Essa pregação Do Senhor Um dia Eu já ouvi Quando o Senhor Vinha aqui em casa O Senhor O Senhor pregava O Senhor falava Sobre a ressurreição Mas isso será No último dia Senhor Mas e agora E Jesus disse Marta Eu sou a ressurreição E a vida E quem crer em mim Ainda que esteja morto Viverá Aleluia Jesus traz em si a vida Jesus é o autor da vida Quando ele aparece Revelado Glorificado No apocalipse Ele diz Para João Quando João Tem uma visão Ele diz Eu fui arrebatado No dia do Senhor E de repente Eu me vi Ali naquele lugar E eu comecei A ouvir Uma voz Como uma De muitas águas Como uma voz De uma multidão Como voz De trombeta Por detrás de mim Eu me virei Para ver Quem falava comigo E quando olhei Eu vi um homem Eu vi um ser Semelhante E eu olhei Para ele E os seus cabelos Eram brancos Como a lã Os seus pés Eram como latão Reluzente O seu rosto Brilhava Os seus olhos Eram como chama De fogo Aleluia E ele também vai dizer Que na sua coxa Estava escrito Rei dos reis E Senhor dos senhores Eu caí no chão Como morto Mas ele tocou em mim Me deu a mão E disse Não tema João Porque eu sou o primeiro Eu sou o último Eu sou o alfa Eu sou o ômega Eu sou aquele Que estive morto Mas eis que estou vivo E vivo para todos sempre E tenho nas minhas mãos As chaves da morte E do inferno Ô glória Jesus Pouco antes de partir Fortaleceu o coração Dos discípulos Dizendo olha Não ausente de Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos de poder Os discípulos Estavam apreensivos Os discípulos Estavam preocupados Porque agora Aquele que caminhava Com ele todos os dias Aquele que solucionava As suas dúvidas Aquele que estava com eles Para oferecer Uma palavra de conforto Aquele que em meio A tempestade Mandava o vento Se acalmar E mandava o mar Ficar quieto Aquele que estava com ele Todos os dias Agora já não estava Mais presente Fisicamente Mas havia uma promessa Cantora Arlene Liberada sobre eles Dizendo olha Vocês não ficarão órfãos Vocês não estarão sozinhos E de repente Eles estão dentro Daquele cenáculo Dez dias após Ali a festa Aleluia Eles estavam ali De repente Dentro daquele cenáculo A Bíblia vai dizer Que um som Como de um vento Não era um vento Era um som Como de um vento Veemente impetuoso Encheu a casa E todos foram cheios Do Espírito Santo Aleluia De repente Meu irmão Vai nos dizer A Bíblia Que quando Jesus Morre Quando Jesus morreu Jesus Ele ressuscita O terceiro dia Jesus então Aparece Alguns discípulos E durante Quarenta dias Jesus permanece Aqui na terra Passeando Caminhando com eles Ensinando algumas coisas Mas chega o momento De Jesus Ser assunto Aos céus E quando De repente Ali Jesus está Para ser assunto Aos céus Os discípulos Começam a dizer Senhor Espera aí Responde uma coisa Para nós Quando o Senhor Restaurará o reino A Israel Jesus disse Olha Vocês ainda não entenderam Eu estive com vocês Tanto tempo pregando E vocês ainda não entenderam Não compete a vocês Saber os tempos E as estações Aleluia Mas viva um dia De cada dia E viva como se fosse O último Porque muito breve Eu venho Para buscar vocês Oh glória Quando Jesus Começa a ser elevado A Bíblia diz que De repente As nuvens O encobriram E os discípulos Ficaram Quando eles olham Do lado Dois varões Vestidos de branco Eles olhou E ele disse Garões Garões Não se preocupem Mas como não se preocuparam Ele foi Ele já subiu Ele já foi Por quê? Porque o mesmo Que vocês viram subir É o mesmo Que descerá Aleluia Oh bendito Seja Deus Essa é a esperança Da igreja Irmão Jefferson Essa é a esperança Do crente Vivendo em uma tempestade Como nós vivemos Vivemos em um mundo Turbulento Em qual nós vivemos Prestes a sucumbir Onde a maldade Não tem fim Onde a concupiscência Domina Onde o príncipe Deste século Tem reinado Mas a esperança Da igreja É novo céu É nova terra Jesus vai Volta Aleluia A promessa dele É fiel Ele disse Passarão os céus E a terra Mas as minhas palavras Não vão de passar Jesus nunca deixou De cumprir uma promessa E não é essa Que vai cair por terra O mundo duvida A ciência questiona A filosofia indaga Mas a promessa dele É fiel Uramanda Jesus vai Volta Eu acredito nisso Quem acredita? Eu acredito no arrebatamento Quem acredita? Ele vai Volta Aleluia Uma certa feita Jesus Ia passando Lucas capítulo 9 Aí Jesus disse Para os discípulos Olha Vão na frente E preparem Pousada Para mim Estou preparando Essa mensagem Para pregar Ainda não preguei Vão na frente E preparem Para mim O caminho Porque eu quero Eu quero ir Para Jerusalém Lucas capítulo 9 Aí os discípulos Foram na frente Entraram em uma aldeia Samaritana E disse Olha O mestre pediu Para preparar Pousada Pouso Para ele Ele precisa de pousada Ele precisa pousar Aqui Porque ele está Ele está indo Para onde? Para Jerusalém Aí ele disse Estão aqui Ele não pode ficar Porque quem está Indo para Jerusalém Meu irmão Ele incomoda Quem está indo Para Jerusalém Ele não é daqui Aleluia Quem está indo Para Jerusalém Ele tem convicção De quem ele chamou Quem está indo Para Jerusalém Sabe que tudo aqui É passageiro Mas o dia Que o coração Parar de bater Irmão Francis O dia Que esse olho Fechar O dia Que os comandos Celebrais E os comandos Vitais do corpo Parar de responder Há um portal Se abrindo E há uma morada Eterna Para ele No céu E eu te convido A entrar no céu Comigo agora Por onde? Apocalipse Capítulo 22 Bem-aventurado Aqueles que lavam As suas vestes No sangue Do Porque terão Direito A árvore Da vida E entrarão Nos céus Pelas Orcas Lá ninguém entra Por outro lugar Se não é pela porta É por isso que Jesus em João Capítulo 10 Ele diz Eu sou um pastor As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E me conhece Eu abro a porta E elas Entram Jesus Ele disse Que só entramos Arrebatamento 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 Significa rápido Tirar com violência Com grande força Ninguém vai ver E o agente Arrebatador Da igreja Se chama Espírito Santo Efésios Capítulo 1 Vai dizer No versículo 13 Que após Tendo ouvido O evangelho Da verdade Tendo nele Crido Foste selado Com o Espírito Santo Da promessa Vírgula Pois ele é O penhor Da nossa salvação O que é penhor? É isso aqui Olha pastor Carlos Eu estou deixando contigo Isso aqui Mas como garantia De que? Eu não te dei Eu vou voltar Para buscar Então Jesus está dizendo Eu estou deixando O meu Espírito Santo Com a minha igreja Como um sinal Que eu vou voltar Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Ele é o penhor Aí Por isso que Todas as vezes Está escrito Quem tem ouvidos Ouça o que? O Espírito Diz a igreja Não é a carne É o Espírito E só quem tem o Espírito É quem ouve O som da trombeta A trombeta vai tocar 1ª 6ª 6ª Capítulo 4 Versículo 16 e 17 Pois o mesmo Senhor Descerá dos céus Com o grande prado A voz do arcanjo Ao som da trombeta De Deus E os que morreram Em Cristo Ressuscitarão primeiro E nós Os que estivermos vivos Seremos transformados Arrebatados Juntamente Ninguém vai primeiro É junto Juntamente com Ele Nas nuvens Ao encontro com o Senhor Nos ares E assim estaremos Para sempre com o Senhor Aleluia Jesus vai esperar Na nuvem E o Espírito Santo Vai nos tirar daqui E nos fazer encontrar Com Ele Na onde? Nas nuvens Em algum local Nas regiões celestes Se instalará O tribunal de Cristo Não é para condenação É para galardão Claro para quem tem Lá no tribunal de Cristo Seremos julgados As nossas obras Ninguém corre risco De condenação Ali Repito É para galardão Naquele dia Será julgado As nossas obras Feitas na carne Aqui na terra As nossas obras As nossas obras E o apóstolo Paulo Diz na carta aos corintios Que lá haverá seis tipos De obras Ouro Prata Pedras preciosas Madeira Feno E palha E todas Serão provadas As pelo fogo Madeira Queima no fogo Queima Palha Veno Mas o ouro Quanto mais fogo Mais ele fica limpo A prata Quanto mais Mais fogo Mais fica purificada E pedras preciosas Muito mais ainda O que isso quer dizer? Naquele dia No tribunal de Cristo Vai ter aqueles Que vai chegar Todo inchado E dizendo A minha coroa É a maior Porque eu fazia isso Eu fazia aquilo Eu fazia aquilo E de repente O seu galardão É menor Do que aquele irmão Que quem sabe Sentava no último banco Mas tudo que ele fazia Era para Deus Porque tem aquele Que quer fazer Para os outros ver Que ele tem que fazer Que se não ver Se o nome dele Não está no cartaz Se o nome dele Não for falado Aqui no microfone Não tem importância Mas eu digo Isso é madeira Isso é feno Isso é palha Mas obra ouro Aleluia Obra prata É aquela que você faz E o homem não vê Mas Deus vê Oh glória Terá recompensa Naquele dia Depois do tribunal De Cristo Adentraremos Para as bodas Do cordeiro A igreja A igreja A igreja Vai entrar Para as bodas Do cordeiro Aí Decorce a voz Do salmista Do salmo 24 Eu sempre gosto De fazer essa conjectura Eu imagino Jesus Conosco Todos galardoados Que tem galardão Aí Jesus Vai na frente Irmão Fábio E nós Caminhando com Jesus Aí de repente Chegou assim A voz do salmista Do salmo 24 Eu imagino Alguém Nos portais celestiais Olhando e dizendo É ele Aleluia Aí de repente Alguém grita Levantai As portas As vossas Cabeças Levantai A entradas Eternas E entrará O rei Da glória Aí alguém Vai dizer Quem é esse O rei Da glória Aí alguém Diz O senhor Dos exércitos Ele Ele é o rei Da glória Aramanda Aramanda Agassu Eu vou entrar Nos céus Pelas portas Quem vai Eu vou entrar Nos céus Pelas portas Quem vai Quem acredita Nesta promessa Dá um brado De vitória Você é herdeiro Do céu Você é cidadão Dos céus Você é do céu Aramanda O céu Aí nós entramos Aí lá tem aquela Imagina aquela mesa Muito longa Muito grande E Jesus olhando Para cada um de nós Irmão Valdi Se dizendo Valeu a pena Valeu a pena Esperar Perluindo a Eliane Fernandes Valeu a pena Sofrer Lá vai estar João Batista Com a cabeça No lugar Valeu a pena João Batista Valeu a pena Profeta Valeu a pena Homem de Deus Aleluia Você acha Que essa renúncia Sua hoje Não vale a pena Você acha Que ser criticado Hoje Não vale a pena Há uma recompensa Para a tua vida Eis que veio Sem demora Guarda o que tens Guarda o que tens Guarda o que Para que ninguém Tome a tua coroa De repente Aqui na terra O caos Por enquanto não Porque aos três anos e meio Primeiro Porque a grande tribulação É dividida em dois períodos Dois períodos De três anos e meio Os primeiros três anos e meio Paz O povo diz Mas como é bom Esses crentes Terem saído Olha que tranquilidade Que está O senhor assistiu Isso num filme Não Foi na Bíblia Paz Aí Paulo diz Lá Na sua carta Tessalonicense Porque de repente Quando disserem A paz Sobrevirá Repentindo a destruição Porque no final Dos três anos e meio O anticristo Mostrará Suas garras Porque é claro Que dentro Desses primeiros Três anos e meio Já haverá Somente um governo E aquela coisa toda Só que no final Dos três anos e meio Dos primeiros Três anos e meio O anticristo Vai mostrar Suas garras E a Bíblia diz É só você ler Daniel Zacarias Apocalipse E outros livros E outros livros bíblicos Que tratam Da escatologia bíblica Dizendo que ele vai Mostrar suas garras Ele vai lá em Israel E vai querer Profanar o tempo E vai querer Se autoproclamar Deus E vai querer Oferecer Sacrifício no tempo Os judeus Não irão aceitar Aí sim Se levantará Perseguição Contra os judeus Como nunca Houve antes Nem na segunda Guerra mundial Naquele massacre Do nazismo Ali de Hitler Aonde foram mortos Mais de seis milhões De judeus Não pode se comparar Com a perseguição Que vai haver Naquele dia Aí de repente Meu irmão Aí também Começa a se manifestar A ira de Deus Na face da terra As sete trombetas As sete taças A ira de Deus A Bíblia diz Que eu vou aqui Resumir Porque não dá tempo De detalhar Mas abrirá-se Os portões do inferno E duzentos milhões É números É números que a Bíblia diz Uma pausa Olha a diferença Quem aceita Quem aceita Jesus No final dos sete anos Resumindo Resumindo Aí sim Jesus voltará Voltará montado Sobre um cavalo branco E com ele E com ele A igreja salva e remida A igreja triunfante Que foi perseguida na terra Que foi maltratado Muitos jogado na arena Com leões Muitos queimados vivos Muitos cerrados ao meio Mas naquele dia Reinará com Cristo Para todos E a Bíblia diz E todo olho O verá Até mesmo Aqueles que o Três passaram E se lamentarão Sobre ele Aleluia Aleluia Alguém lhe perguntará Que feridas são estas Nas suas mãos Seus pés No seu lado E ele dirá Essas feridas foram feitas Na casa dos meus amigos Aleluia Hoje Não aceitam O messianismo De Jesus Cristo Mas naquele dia Os judeus E a humanidade Terão que se prostrar Dizer Só ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Aleluia Jesus Prenderá Satanás Por mil anos Lançará o falso profeta No lago de fogo Dominará e vencerá O anticristo E instalará Um período De mil anos Que chamamos De milênio E a Bíblia diz Que nesse período Haverá Paz É Bíblia Viu gente Isso aqui não é filme Não A Bíblia diz Que Jerusalém Será a capital Do Mundo E todas As nações Da terra Terá que pelo menos Uma vez No ano E adorar Jesus Na onde? Jerusalém As nações Que não for adorar Jesus em Jerusalém Serão castigadas Com falta de chuva E com pestes A Bíblia diz Que A taxa de mortalidade Reduzirá E aquele que for Morto com 100 anos Será tido como? Jovem É ou não é pastor? Então é Bíblia mesmo Será que ele não está Assistindo filme demais Não é? Aí A taxa de natalidade Crescerá A Bíblia diz Que a criança Brincará no buraco Da áspide Da serpente Não terá perigo O leão Comerá palha Como o Boi Será paz Voltará Voltará O seu estado Original Só que tem um porém As pessoas Que nasceram Durante o milênio Não conheceram A astúcia A sagacidade De satanás Então no final Perdão Durante o milênio Nós estaremos Ministrando com o Senhor A igreja Para eles Para as nações Ter acesso a Jesus Terão que passar por quem? Por nós Sacerdotes de Deus Aí no final Do milênio Satanás Será solto E outra vez Se rebelará Contra Deus E Por incrível Que pareça Muitos Cairão Na sua astúcia Os que nasceram No milênio Serão provados Tentados E enganados Por satanás E se levantarão Querendo destruir Quem? Jesus Ah meu irmão Só que a Bíblia Vai dizer Que de repente Da sua boca Sai como uma espada aguda Aleluia Satanás Será destruído Para todos Sempre será lançado No lago de fogo Enxofre E naquele dia A Bíblia diz E Pedro também diz Que Com um estrondo Passarão os céus E a terra E se instalará O grande trono Branco Aí sim Naquele dia Muitos Se lamentarão Muitos Estarão Diante dele Desde Do princípio Desde Caim Até o último Homem Terão que comparecer Diante do juízo Final No grande trono Branco E ali E ali Meu irmão Jesus Jesus quando veio A terra Ele veio como Cordeiro Jesus quando veio Ele ofereceu O caminho Jesus Jesus quando veio Ele disse Olha o filho do homem Não veio para destruir A alma dos homens Mas para salvar Mas naquele dia A Bíblia diz Que ele será Juiz E juiz Meu irmão Não olha para a pessoa E diz Não está de indelo Esse aí está liberado Porque abrirão-se Os livros Quais os livros Que vão estar lá Livro da vida Qual o livro Que vai estar lá Palavra Qual o outro livro Que vai estar lá Livro das obras O salmista diz Até de um livro Dos pensamentos E abrirão-se Os livros E o nome Que não for achado É escrito no livro Será lançado No lago de fogo Enxofre E sofrerá O dano Da segunda morte Isso aqui Não é terrorismo Isso aqui Não é filme de terror Isso aqui Não é passar medo Em ninguém Isso aqui é Bíblia E se é Bíblia Meu irmão Pode-se crer Que cumpre E se arrisca Mas Jesus hoje Dá a oportunidade De arrependimento Jesus hoje Concede A oportunidade De salvação E Jesus disse Eu sou o caminho A verdade A vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Eu sou o caminho A verdade A vida E ninguém Venha ao Pai Senão por mim Aleluia Ei Ele diz Ele diz Aquele que vier a mim De maneira nenhuma Eu lançarei fora Jesus ainda está Com a porta aberta Mas um dia Essa porta Vai fechar E aquele que não Adentrou pelas portas Aquele que não aceitou Jesus como salvador Estará sentenciado Ao dano Da segunda morte Mas eu tenho Uma palavra De alegria Para a igreja Nessa noite Para você Que está dizendo Eu não consigo Ser mais crente Para você Que está dizendo Eu cheguei No meu limite Eu não vou ser Mais crente Eu vou sair Da igreja Eu vou entregar Meu cartão De membro Eu não quero Saber mais De voltar aqui Nunca mais Ir em uma igreja Eu tenho Uma palavra Para você Não desanimes A ordem É chegar Do outro lado E Jesus está Dizendo Vai mais em frente Persevera Jesus está Dizendo Persevera Persevera Na oração Persevera No jejum Medita Na minha palavra E aguarda Porque ainda É um pouco Oxinho de tempo E o que há De viverá E não tardará Ele vai voltar Aí Jesus chega Para as igrejas Da Ásia Menor Olha Está errado aqui Precisa consertar Isso, isso, isso Só que tem uma coisa Ao que vencer Eu lhe darei Do maná Escondido Ele chega Para outra igreja E diz Ao que vencer Eu farei Coluna No templo Do meu Deus Ele chega Na outra igreja E diz Ao que vencer Eu lhe darei Uma pedra branca Com seu novo nome Aleluia Ele diz Para o outro Ao que vencer Não sofrerá O dano Da segunda morte Ao que vencer Comerá Da árvore Da vida Aleluia Mas isso é Para quem vencer Meu irmão Que conversa é essa? Eu já sou salvo Eu não preciso mais Não, meu irmão Aquele que perseverar Até o fim Será salvo É só quem vencer É só quem vencer Fique de pé Em nome de Jesus Você vai vencer Você vai vencer Pastor Zé Carlos Prepara o violão Aí meu querido Eu não vou cantar não Conhece aquele hino? Pois a ordem É chegar do outro lado Conhece? Só não sei o nome do hino Eu sei que tem essa parte Se alguém quiser Vira a frente Foi isso que o senhor disse? Não é para orar Onde eles estão mesmo Se você quiser Vira a frente Se você É você Não vai parar o nome Mudar o nome Para mim era aquilo Que eu falei Ah tá Era isso mesmo Se alguém quiser Vira a frente Você não precisa Ter vergonha Dizer Ah pastor Eu estava desanimado Eu estava preocupado O que vão falar de mim Se eu for lá na frente O que vão falar É que você realmente Quer ir morar no céu Só quem acredita nisso Você vai vencer Ei Você não chegou até aqui Para desistir agora Ei Na raça Por amante Ora raça Você não chegou até aqui Para nadar Nadar E morrer na praia A ordem É chegar Do outro lado E o céu É bem ali Quem ainda não é crente Ou quem ainda Não é evangélico Ou está distanciado E quer aceitar Jesus Como salvador Para morar no céu Levanta a mão Que eu vou orar por você Levante a mão Quem quer aceitar Jesus Como salvador E pode ser A sua última oportunidade E eu digo Para a igreja Para não dizer Que eu estou falando Isso para o visitante Para assustar ele Pode ser O nosso último culto E pode ser Que amanhã Não tenha tempo De conserto Pode ser A última oportunidade Por amante Nossa Deixa Jesus Encher a sua vida Nessa noite Esse avivo Tem que marcar A sua vida Ele não tem que Só fazer você Pular e rodopiar Aqui nessa noite Mas ele tem que Fazer você Saindo daqui hoje Dizendo O céu é bem ali O arrebatamento É real Eu vou morar No céu